Eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai falar Ah, mas nossa, Natália, foi um comentário tão pequeno. Pra que fazer um vídeo inteiro sobre isso? É porque isso aqui também é uma forma de racismo, amados. Então a gente vai ter que conversar. Alguns meses eu fiz uma reportagem lá no Intercept Brasil sobre precariedade menstrual, a história das pessoas que não têm dinheiro pra comprar um absorvente nesse país e sofrem muito com isso. E aí então, a deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral, repostou esse vídeo inteirinho no Instagram dela, o que gerou uma série de comentários machistas, o que é normal no perfil dela, mas também comentários racistas pra quem? Pra mulher que estava apresentando o vídeo, lindíssima que vocês conhecem, porque ó, sou euzinha aqui. E chegou um comentário de um homem que falou que eu deveria cortar o meu cabelo. Parece uma coisa muito pequena, né? Eu até já cortei o meu cabelo sim, viu? Ficou maravilhoso, diga-se de passagem. Mas o meu cabelo tem tantas possibilidades que eu gosto de explorar. Então isso não está aberto ao desejo alheio. E eu nem respondi aquele comentário na época, porque eu só me coloco em situações onde as pessoas estão abertas ao diálogo, a trocar ideia e não por acaso eu vim aqui no canal fazer esse vídeo, porque aqui todos nós estamos dispostos ao quê? Dialogar. Então se você está nessa vibe, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e vem conversar comigo nos comentários. Eu acho que esse comentário foi mais um lembrete do quanto o cabelo crespo é odiado. Sem eufemismo aqui. O cabelo cacheado, nessa hora a gente precisa fazer uma diferença. De vez em quando ele ainda tem uma passabilidade, né? É visto como bonito. Pessoas brancas também têm cabelo cacheado, então tem todo aquele glamour. Mas o cabelo crespo, esse aqui, 4C, carrega tantas histórias, tantos comentários, tantas violências que essa foi só uma delas. E eu não estou falando só da violência racial. Eu estou falando da violência de receber um comentário que anula todos os meus 5 anos de faculdade estudando jornalismo, os cursos que eu fiz por fora, todo o meu conhecimento na área e resume ao quê? A um cabelo crespo, a uma pele preta, no sentido mais pejorativo possível. Eu me sinto completamente invalidada. É desse jeito que eu me sinto quando um comentário relacionado à minha aparência apaga totalmente o trabalho intelectual e os anos de estudo e a minha reputação enquanto jornalista. Ser negra é uma parte de quem eu sou e, sim, isso me dá o maior orgulho profissionalmente falando. Se você é uma pessoa branca assistindo isso aqui, você precisa saber que dar uma resposta a esse racismo diário também é uma tarefa sua. Não tem lá o povo religioso que fala, né? Não existe pecado grande nem pecado pequeno. É tudo pecado. Então não venha dizer que esse é um racismo ignorável e que outros racismos não têm como você fugir. Você também é responsável por acabar com todas essas formas de racismo que existem por aí. Então foi por isso que eu nem me dei ao trabalho de responder ou denunciar esse comentário. Já que ele aconteceu na página da Tabata, a Tabata e a equipe dela que lutem pra resolver isso, pra denunciar, pra responder a essa violência que ele fez. Até porque apagar o comentário ou ignorar é muito fácil. Deu pra entender? Já pensou se eu levantasse da minha cadeira, se eu parasse tudo que eu tô fazendo a cada movimento racista que brota na minha vida? Eu nem estaria aqui. A repórter do Intercept Brasil tem cabelo crespo, assim como várias outras de Brasil afora. E a quantidade de pessoas negras empregadas em cargos de gerência, de visibilidade, ganhando milhões é totalmente desproporcional quando a gente olha lá pra configuração, assim, étnica do mercado de trabalho. E se a gente comparar os dados do mercado de trabalho com a proporção da população brasileira em termos de etnia, tchau! Quanto mais eu puder mostrar o meu trabalho, a minha personalidade e puder inspirar as pessoas, mais realizada eu fico. Esse cabelo aqui tem história, viu, minha filha? E eu não troco esse 4C por nada desse mundo. E tem um bônus, tem um comentário dessa pessoa que não foi apagado. E ele diz o seguinte, não podemos sequer sugerir que corte o cabelo porque somos racistas. O mundo está muito chato, cheio de mimimi. Utilizam de uma mulher belíssima pra fazer propaganda de uma imbecilidade. Primeiramente, não é propaganda, é jornalismo. E quem propôs essa pauta? Quem escreveu o roteiro? Então, pra além de um rosto bonito na sua tela, existe muita intelectualidade, viu? Que delícia!